Com relação ao pragmatismo, tá? É o que a gente faz na mentoria. É bem pragmático. Normalmente quem tá começando trabalha mais com a perspectiva de sonho. É muito legal você ver um vídeo motivacional aí da PF, da PRF e falar, porra, isso encanta mesmo, é legal, parece lá helicóptero, cachorro, é operação, aquela porra toda. Tudo muito legal. Aí agora a gente vem pro pragmatismo quando a gente fala de mentoria. Ó, o que eu preciso saber? Ah, é português, informático, assinológico, administrativo, constitucional, penal, processo penal. Beleza. Como eu vou me preparar efetivamente pra esse concurso então? A gente começou na primeira pegada. Eu preciso ter várias horas de preparação dentro de uma lógica de estudos. Beleza, que daí a gente vai chegar lá no cronograma. Nesta prioridade você vai perceber, você vai começar a ter uma visão literalmente do todo. Só que você precisa ver tudo pra ter a visão do todo. Olha como é que o negócio é meio lógico. Então a gente propõe, inicialmente, você assistir a um curso completo. Então tem muita gente que fala, Ai, será que dá tempo? Será que eu consigo? Será que... Eu falo, cara, primeiro você faz. Aí depois você faz essa pergunta. Então, por exemplo, ao assistir a um curso completo, bonitinho, redondinho, montar seu caderninho lá e tudo mais, conforme a gente orienta, você já dá uma relaxada. Você fala, é, até que não é tanta coisa assim. E é claro que, posteriormente, outras dificuldades vão acabar aparecendo. Como, por exemplo, ali, uma matéria especial, essas revisões, conseguir lembrar de tudo, começam os medos, começam a chegar as provas, porque depois de um tempo de preparação, você tem que se colocar a prova, literalmente, fazer algumas provas. E aí, é esse jogo todo que a gente tá falando. O problema é que a gente, às vezes, tenta antecipar algumas coisas, né? A gente quer isso. É, nossa, é a cidade. Eu quero ver, eu quero como é que vai ser, como é que não vai ser. Enfim, a gente fala, cara, com calma, tudo dá certo. E um outro ponto, também, sobre pragmatismo aqui, é você saber o seguinte, cara, com toda tranquilidade, tá? Todo e qualquer concurso que você for fazer, com tranquilidade, pelo menos 95% dos inscritos não fizeram a parte deles. Tranquilamente. Então, quando você se dedica de verdade, faz a sua parte, a coisa acontece. A gente começa a ver o resultado. E é isso que a gente consegue acompanhar durante uma mentoria.